Música A gente está aqui no parque, a gente gosta tanto aqui em Sófia E essa semana a gente teve o prazer de receber nossos amigos Vitor e a Cate Que a gente encontrou, conheceu lá em Chiang Mai E eles agora vieram pra cá pra Sófia também E a gente curtiu aqui uns dias, cantamos juntos Vitor é chefe extraordinário A gente comeu uma comidinha bacana com ele E a gente está dando uma rodada por aqui E amanhã eles vão partir porque viajar é preciso Música 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 Música